Mulherada, tava eu essa semana, com o meu fusquinha 78, mó gatona do lado, entrei no hotel, tava cantando aquela música. Tudo tranquilo, nada tá fora do normal. Pega a visão, esse é o Felipe original. Todas as favelas, todos os fluxos de rua já sabem, né? DJ Douglas, vai, é ele de novo. Eu vou até falar inglês pra tu poder entender melhor. Eu vou até falar inglês pra tu poder entender melhor. Agora tu fica de pica, de pica, de pica, de pica, de pica, de quatro, de quatro, de quatro. Não sei falar muito inglês, só conheço o one, two, three. Não sei falar muito inglês, só conheço o one, two, three. São três bucetinha querendo sentar pra mim. São três bucetinha querendo sentar pra mim. São três bucetinha querendo sentar pra mim. Agora tu fica de pica, 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 de p Mandelão, tudo tranquilo, andando fora do normal, pega a visão, esse é o Felipe original Todas as favelas, todos os fluxos de rua, já sabe né, DJ Douglas, vai, é ele de novo Eu vou até falar inglês pra tu poder entender melhor Agora tu fica de fica de fica de fica de fica de fica de quatro, de quatro, de quatro Não sei falar muito inglês, só conheço 1, 2, 3 Não sei falar muito inglês, só conheço 1, 2, 3 Só três bucetinha querendo sentar pra mim 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 Caralho, eu fico maluco Agora tu fica de quatro, de quatro, de quatro DJ Felipe né? Fazendo barulho danado Esse é meu menino? É quem? Hã? 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 Hã?